Gente, carnaval chegou, é pecado? O que um cristão deve encarar o carnaval? O que é o carnaval? É pecado ou não é? Primeiro a gente tem que pensar no que é carnaval. Carnaval é festa. Até aí, essa primeira definição a gente pensa. É festa. Festa é coisa de Deus ou do diabo? Festa é coisa de Deus. No inferno não tem festa. No céu é que tem festa. Então a gente já para para a gente concluir o quê? Que até aí carnaval é boa coisa. Carnaval é boa coisa. Até esse ponto. Carnaval é boa coisa. Segundo ponto. Muitos cristãos, principalmente os evangélicos, como eu, não curtem carnaval e condenam o carnaval. Eu não chego a condenar não. Eu apenas não curto. Por quê? Porque no carnaval as pessoas fazem a festa, festa da carne e praticam o pecado. É aí que está o lance, fera, do carnaval. É aí que... Porque a Páscoa é o carnaval hebraico, se você não sabe. Quando tinha antes de Jesus, a Páscoa era o carnaval de Israel. Antes de Jesus era o carnaval de Israel. Eu não sei como é que é no dia de hoje, lá em Israel, a Páscoa. Mas antes de Jesus era o carnaval de Israel. É festa, festa, festa. Vamos beber. Vamos fazer tudo que é festa. E o carnaval do Brasil? Ele segue a festa também. É festa de tudo que é jeito. Então, a gente parando do ponto de vista que as pessoas praticam pecado, é aí que está o X da... O X não, é aí que está a bola da vez. Porque se é pecado, não é para pecar. E no céu não tem pecado. Pecado tem, na verdade, no inferno também não tem pecado, porque no inferno você tem sofrimento, você tem atordoamento, sofrimento. Então, o que é que a gente para... O cristão para aí. Para aí. Então, aí agora, curto ou não curto? O último carnaval que eu curti, o último, o último, o último mesmo, faz muitos anos... Deixa eu ver aqui, eu tenho 35 anos hoje. Deixa eu ver aqui. Quando foi que eu curti o último carnaval, eu tinha 16, eu era 17. Eu curti o carnaval sem pecar. Dancei, fiz tudo que eu podia fazer sem pecar. Jesus, por exemplo, ele ia a bares da época de Israel, no tempo dele, e aí alguns perguntavam, ele está se misturando com esses homens? Aí Jesus respondia, são os doentes que precisam de médico, e não os sãos. Quer dizer, Jesus se misturava no meio daquelas festinhas, e falava dele, falava de Deus, etc. Então, carnaval é pecado ou não é? Não. Mas se mais as pessoas vão para pecar. Essa é a minha resposta. Não é pecado, mas muita gente, melhor dizendo, vai para pecar. É aí que está o X da questão. Porque festa é coisa de Deus, não temo em pé. Quem vai para o inferno nunca mais vai passar a fazer uma festa. Mas quem vai para o céu vai viver em festa. Então a gente para para pensar que carnaval não é coisa de Deus. Porque as pessoas praticam pecado. Mas se você não pecar, se você conseguir não pecar, você não fez nada de errado, não. Tudo tranquilo, porque carnaval é festa. Mas se você pecou, aí você pecou, né? Pecou. Aí carnaval deixa de ser uma coisa que não é de Deus. Mas se você vai para carnaval só para não pecar, dançar, curtir, pular, cantar música, aí não é pecado. Porque festa é uma coisa que é de Deus. Quem criou festa foi Deus. As primeiras festas foram feitas por Israel, uma população grande, né? Na época dos tempos antigos, né? Páscoa. Páscoa é festa, é um carnaval hebraico na época. Eles pulavam, cantavam para Deus, etc, etc. Bebiam, bebiam vinho, se embriagavam. E Páscoa era festa hebraica. Deus não condenava aquilo. Porque é uma coisa que ele mesmo determinou. Isso aqui tem que ser comemorado ano em ano. Pois é, gente. Então, carnaval não é pecado, mas o que você faz pode ser pecado. Essa é a minha dica. Minha dica é sobre se é bom ou não curtir. Moço, se você vê que existe possibilidade de você sair cometendo algum pecado, é bom ligar seu Playstationzinho, acompanhar meu canal e curtir o jogo. E curtir qualquer jogo. Pois é, gente. Essa é a minha definição de carnaval céu. Não é pecado. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.